A Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa se reuniu nesta quarta-feira para debater a crise dos produtores de suínos independentes. Santa Catarina passou por grandes desafios e enfrentou muitas dificuldades. Para se ter uma ideia, o preço pago ao produtor foi cerca de R$ 6,00 e o custo de produção chegou a R$ 7,10. Ano passado, o prejuízo foi R$ 110 por animal, esse ano R$ 350. O presidente da Associação Catarinense de Suínos, Lusivânio de Lorenzi, fala sobre a gravidade da crise na suinocultura. Ele relata que o cenário é desolador e que alguns produtores estão desistindo das atividades. A associação apresentou algumas demandas para o governo do Estado. A questão de diminuição, zerar o ICMS para a venda de suínos para fora do Estado. Nós termos também a questão do crédito do ICMS na compra de milho para o produtor, que não tem. E botar um dinheiro que a gente possa pagar sem juros, mas com um período longo também de carência. Porque a atividade é muito importante do setor independente no Estado e isso a gente está vendo que está se acabando. Outros representantes do setor e deputados que compõem o colegiado falaram sobre a situação dos produtores independentes e trouxeram algumas sugestões como, por exemplo, redução de impostos. As negociações começaram em final de abril com o ex-secretário de Agricultura, Altair Silva, que retornou esta semana ao Parlamento. Ele destaca o avanço nas negociações com o governo do Estado. Nós temos uma proposta que já está em estudo técnico, internamente dentro do governo, que é a possibilidade de incentar o ICMS da suinocultura independente e também os créditos do ICMS da compra de insumos, principalmente do milho, para os produtores rurais e uma linha de crédito para que os produtores possam ter um fôlego nesse período de entre safra. Ou seja, nós temos um período em que os insumos se elevaram demais e nós tivemos a vestiagem que também afetou a produção de cereais, principalmente o milho. Não é uma questão simples de resolver, a gente sabe, e é solidário com esse momento que a suinocultura vive. Então a gente está internamente na secretaria com as equipes organizando uma proposta para atuar tanto num possível programa de subvenção de juros ou de fomento, então a nossa equipe está debruçada sobre isso. Em paralelo a gente está conversando junto com a secretaria da fazenda para verificar como a fazenda pode, como a agricultura pode, junto com a fazenda, atuar nos outros pleitos que são as reduções de ICMS ou as isenções. A reunião foi encerrada pelo presidente da comissão, deputado José Milton Schaefer, que apresentou algumas propostas de encaminhamento. Primeiro a necessidade de uma reestruturação de toda a cadeia produtiva da suinocultura independente de Santa Catarina, muito importante porque é ela que abastece pequenos e médios frigoríficos aqui do estado de Santa Catarina, gerando muitos empregos. Segundo, é necessário a criação de um programa emergencial para manutenção das matrizes, das matrizes da suinocultura, para que tão logo essa questão de mercado seja resolvida, Santa Catarina volte a ter a sua produção normalizada. Obrigado. 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 Obrigado.